Você é livre? Você vive ou só sobrevive? De cada calçada, de concreto da cidade, cada pica que se ergue, cada vida que se segue, cada cidadão persegue a sua cota, lutando pra se manter Marcando a mesma rota, lutando pra nunca se perder, pra não perder, não vê a cara da derrota Estampada na lorota, que faz ponto a cada esquina, encostada em algum poste, pronta pra te desviar da sorte, talvez um corte brusco na sua sina Existem os que seguem na rotina e não enxergam ao redor, reclama e não se coça pra tornar melhor, achar melhor sobreviver só Mantendo distância de cada sonho que crescia na infância, e cada esperança de criança se mistura ao ar impuro, inspirado e expirado Por cada cidadão comum que deixe a escorrer a liberdade na sarjeta da calçada de concreto da cidade Dedicada a cada poeta da cidade Dedicada a cada atleta da cidade Dedicada a cada ser humano da cidade Que cultiva a liberdade no concreto da cidade Dedicada a cada poeta da cidade Dedicada a cada atleta da cidade Dedicada a cada ser humano da cidade Que cultiva a liberdade no concreto da cidade Entre as paredes de concreto da cidade Se esconde o mundo de quem faz qualquer negócio Só pra não ser taxado de vagabundo Sonhos de adulto se dissipam por segundo A cada insulto do patrão É o culto do faz de conta que eu sou feliz assim Salário no fim do mês é o que conta Paga as contas e faz bem pra mim Não é o caso em que eu me encaixo Sonho alto demais pra viver por baixo igual capacho E acho que existem outros por aí Que olham pras paredes só pensando em demorir Pra ser livre, mas na real nem sabe como Perdeu toda a noção, acostumado a viver com dono Não condeno, mas não concordo e não me adapto Fora das paredes mais inspiração eu capto Me sinto apto pra cantar a liberdade Que se esconde entre as paredes de concreto da cidade Dedicada a cada poeta da cidade Dedicada a cada atleta da cidade Dedicada a cada ser humano da cidade Que cultiva a liberdade no concreto da cidade Dedicada a cada poeta da cidade Dedicada a cada atleta da cidade Dedicada a cada ser humano da cidade Que cultiva a liberdade no concreto da cidade Algum teto de concreto da cidade Abrigo restante da liberdade semelhante A que escorreu pela sarjeta da calçada Se escondeu entre as paredes ou partiu pra outra Morreu de fome, de frio, de sede Pois sem abrigo não há pra onde voltar Pra poder descansar e pensar Na estratégia pra continuar lutando Pra manter a liberdade que se tem As adversidades não se sabe De onde elas vêm, que cara elas têm Pelas mãos de quem vem, com ordem de quem Alguém me diz Porque eu não posso ser feliz completamente Sem que alguém ou algo tente Tumulto a minha mente, mas eu sigo em frente Sempre vou nadando mesmo que seja contra a corrente Pra que eu possa construir meu verso, meu abrigo Meu teto pra fazer minha versão da poesia de concreto Dedicada a cada poeta da cidade Dedicada a cada atleta da cidade Dedicada a cada ser humano da cidade Que cultiva a liberdade no concreto da cidade Dedicada a cada poeta da cidade Dedicada a cada atleta da cidade Dedicada a cada ser humano da cidade Que cultiva a liberdade no concreto da cidade Manufacturing Amor Música Música